O sorriso do encanto e de jardias de Vasconcelos, você é muito linda, o mais puro esplendor, a vossa exuberância, contemplação do paraíso. Digníssima, digníssima, é o vosso afeto. Indelével é o seu sorriso, encanto de menina, doçura celestial, glorificação predestinada a vossa magnitude. Uma flor, pétala de ouro, jardim do meu coração. Como é bom poder sonhar em ser o seu substrato. Você é a luz dos meus olhos, a face do meu rosto. Portanto, o meu coração pertence a ti, bonita mulher dos meus sonhos. E de jardias de Vasconcelos. E de jardias de Vasconcelos. Para a alimentar, would you like a tua carteira deまで a criatura?